Em busca de um meio campista titular para substituir o vazio deixado por Paulo Henrique Ganso, São Paulo estaria atrás do meia-cícero, que já jogou pelo clube e atualmente está no Fluminense. O atleta de 32 anos defendeu o tricolor em 2011 e 2012 e agradaria ir ao técnico Rogério Senne. O entrave seriam os salários, estão acima aí do normal, do teto salarial do tricolor paulista, mas por outro lado os cariocas gostariam de negociar o jogador para aliviar a folha de pagamentos. Não está descartada uma troca, já que o técnico do Flu, Abel Braga, declarou a um site de torcedores do clube que ele pediu a contratação do volante Wellington, atleta do São Paulo, e que tem contrato com o tricolor paulista até 2018. Então seria um bom negócio para todo mundo, né, Celso? O cícero, eu gosto do futebol do cícero. Acho que ainda é um jogador importante, um jogador habilidoso, um jogador com visão. Então, eu, pelo que a gente tem visto aí do futebol brasileiro, que convenhamos, não é nada muito animador, o cícero eu acho que é um dos jogadores que se destacam, que estão acima da média. É, mas o salário dele que é o problema, né? É. Porque você vê, esse Wellington é um jogador razoável. Os caras estão trocando um jogador, como você falou, vamos dizer assim, de médio para bom, por um jogador razoável, simplesmente razoável. Até para se livrar da folha de pagamento. Por exemplo, o São Paulo teria que arcar. Ele deve estar ganhando hoje por volta de uns 300 mil a 350 mil reais. E isso para o São Paulo hoje é pesado. É. É pesado pagar. Mas a verdade é que está enchendo de gringo, porque os gringos que vêm aqui recebendo bem menos do que o jogador brasileiro. Tem essa também, né? Por isso que está cheio de gringo lá. Então, vamos lá.